Ela que anda metendo essas ideias de coisa moderna na tua cabeça. Moderna eu, mãe? Beijando holandês na frente de todo mundo. Você tá querendo ficar falada, Silvinha? Quem beijou foi ele. Queria que eu fizesse o quê? Desse um tiro nele? É claro que não! Pedia que o seu Getúlio dava. Como é que você odeia um cara que você nem conhece? Ele é bom de hotel, filha. Eu pensei em alguma coisa melhor, né? Você não viu que a mãe dele mora em Ipanema? Melhor. Não. Ela é a tarada que escreveu cartas de sacanagem pro Marco Antônio. Ele mesmo vai achar a mãe meio maluca. Feio achar isso de mãe. Alô? Oi, Marcão. Era com você mesmo, tá? Ah, claro, Rô. Perta. E aí, como é que eu faço pra te ver, grandão? Tá difícil, menina. Essa diretora da minha escola tá pegando no meu pé. Ih, aqui também só tem alemão zongado. Por causa de uma menina que eu fissurei. Linda. Eu também conheci um cara. É? Legal, a gatinha? Se enrola um pouco com as palavras, mas... De repente faz umas coisas lindas. A gente precisa se ver. Devolver minha tiara? Passa lá na escola que eu trabalho, na saída. É mais fácil.